O primeiro veículo de comunicação visual com som e imagem presente nas residências atualmente de quase todo o planeta. Depois da criação e surgimento deste aparelho, se reinventou o modo de interação e relacionamento entre as pessoas. A informação chegava então de modo diferente, trazendo consigo alegria e um misto de sentimentos, bem como a visão do mundo sem sair do conforto de sua casa. A importância da criação deste aparelho fora tão grande, que muitos consideram sua criação tão importante quanto as criações do automóvel e do avião juntas. Então o que é e quando for criado este aparelho revolucionário é o que veremos. Hoje apresentamos televisão, a forma de entretenimento que revolucionou o século XX. Olá, Eduardo Navois e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Nos dias atuais, pode ser considerada uma coisa banal e corriqueira as famílias disporem de diversos aparelhos de TV nos mais inusitados lugares e cômodos de suas residências. No entanto, em outrora, há uns 50, 60 ou 70 anos atrás, a história era muito diferente. Apenas um aparelho custava o equivalente a um automóvel. Sendo assim, somente as pessoas da alta sociedade tinham o poder aquisitivo e privilégio de dispor de dois ou mais aparelhos de TV em sua casa. Agora entrando em outra esfera de acontecimentos, a TV foi criada oficialmente no século XX, mas a tecnologia televisiva tem suas raízes fincadas e fundadas um pouco antes na história. Então voltemos nos anos 1800, onde diversos estudos haviam sido iniciados, como por exemplo a descoberta do elemento químico selênio em 1817, que anos mais tarde, já em 1884, permitiria que houvesse através dele a primeira transmissão de imagens. É importante lembrar que o rádio surgira em 1896, sendo o principal veículo de comunicação no final do século XIX e quase todo o século XX, ao menos até sua primeira metade. Família, só para se ter uma ideia, antigamente as novelas eram escutadas nos rádios, olha isso. Faz tempo. Mas voltando ao século anterior, no final do século XIX, os tubos de raios catódicos foram sendo aprimorados, se tornando transmissores de imagens à distância, o que para a época era algo inovador, revolucionário, para não falar de outro mundo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. No entanto, foi somente a partir de 1920 que o escocês John Lodge Bayard aplicou os princípios tecnológicos para transformar algo até então disforme no que seria de fato uma TV. Eis que em 1923 surgira o primeiro modelo protótipo arcaico de TV feito com sucatas. É isso mesmo, família. O cara era genial. John pegava o que lhe dispunha naquela ocasião. Ele utilizara uma caixa velha de chapéus, uma tesoura, agulhas de costura, lentes de luz de bicicleta, uma caixa de chá, cera e cola. Puxa vida, eu acho que esse foguete faz um bocado de barulho. Aí eu me pergunto, tem que haver muita imaginação para fazer uma televisão só de sucatas. Comentem aí. É importante ressaltar que naquela ocasião o mundo ainda se recuperava da Primeira Grande Guerra Mundial terminada em 1918. Nada era fácil naquele tempo. Enfim, fato é que John Lodge montou sua TV que transmitia imagens, mesmo que tremidas e cheia de chuviscos. Atualmente, as TVs estão presentes em 96% das residências mundiais. Com o passar das décadas, ela foi se modificando e se modernizando. É, hoje em dia, elas mais se parecem com um computador cheio de tecnologia. Porém, foi só na década de 1990 que os aparelhos deram um salto na evolução, surgindo as primeiras TVs de tela plana que utilizavam o LCD e tinham um retroprojetor traseiro embutido que exibia as imagens. Logo surgiram as TVs de plasma que mais tarde abririam caminho para os monitores de alta definição 4K, 8K, enfim. Uma coisa é fato inegável. Desde sua criação, a TV mudou a vida das pessoas, seja de forma positiva ou negativa. Para mim, de forma positiva. Agora, uma curiosidade. Dizem que a taxa de natalidade mundial caiu após o surgimento da TV. Bom, do passado eu não estou ciente, mas uma pesquisa feita há algum tempo atrás apontou que nos últimos 30 anos os jovens têm diminuído sua vida sexual em 30%. Isso é sério? Essa mesma pesquisa apontara também que essa diminuição sexual dos jovens se deve aos seriados de TV e aos streamers. Será verdade? Não, nada a ver, irmão. Coincidência ou não, a China e a Índia, que são os países mais populosos do mundo, nos últimos 30 anos diminuíram e muito sua taxa de natalidade. Coincidências à parte, independentemente de atrapalhar ou ajudar, a TV é considerada como o maior veículo de comunicação e entretenimento já criado. E vocês concordam com essas afirmações? Deixem nos comentários abaixo. É família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto